Sejam todos bem-vindos a Escala, quinta-feira 23 do 2 de ano de 2017, em ritmo de festa, em ritmo de carnaval. Estamos aqui ao vivo, diretamente da rua Coronel Oliveira Lima, Calçadão em Santo André. Desde o Metropolitana de São Paulo, trazendo para vocês as melhores ofertas, as melhores promoções. Sejam todos bem-vindos. Lembremos que as nossas promoções continuam sensacionais para você. Hoje nós temos aqui promoções em todos os setores, setor masculino, temos também o setor moda praia, com preço sensacional. Faça festa e que fecha o elegante de acordo com as cedências da moda. Já só aproveitando o dia, vem fazendo a festa, aproveite aí para você que está chegando agora, não te fique à vontade, tá bom? Entramos que domingo, a partir das dez da manhã até as duas da tarde, dos oitenta e sete vírgula cinco, da Rádio Local FM em Ferraz de Vasconcelos. Tem para você só as melhores? A promoção do Givaldo Silva Conto, com sua audiência, baixe o nosso aplicativo, ou acesse o nosso site, o www.localmefm.com.br. Tem promoção legal, tem muita gente chegando, fazendo a festa, fazendo a economia hoje. Uma excelente tarde para você. Quinta-feira, repito, como eu disse, quinta-feira de calor, muito calor na região metropolitana de São Paulo, mas o pessoal está fazendo a festa. Bom, fiquem à vontade, muito obrigado pela sua preferência, ótima festa, ótimo carnaval para vocês.